A Cooper Bom foi iniciada há 66 anos atrás, com vários cooperados que iniciaram essa cooperativa. E eles recebiam leite aqui em Bom Despacho. Eles não tinham captação na fazenda deles, não tinha automóvel para ele buscar o leite, então eram entregues aqui de charrete, o próprio cooperado trazia aqui na cooperativa. E as coisas foram modernizando. Depois vieram as captações nas fazendas e o pessoal já começaram a apostar mais na cooperativa, que foi melhorando e viram que a cooperativa era uma empresa séria, que queria o bem do cooperado. O tempo do produtor é curto, então hoje nós olhamos para esse lado dele e nós estamos indo até a propriedade dele para fazer isso melhor para ele e ele está sendo bem reconhecido sobre o nosso trabalho no campo. Ele tem que chegar aqui, tem que ser bem atendido, a pessoa não pode deixar ele em dúvida no balcão. Ele tem que sair daqui ciente do produto que ele está levando, que é bom, e vai ser bem, vai ser solução para ele. O departamento técnico hoje são dois veterinários, eu e a Juliana. E a Juliana está atendendo, a gente já trabalha principalmente com grandes animais, principalmente com bovinos e bovinos de leite, que é a maioria aqui na região. A gente trabalha muito na área de preventiva, reprodução, clínica, cirurgia, e com atendimento programado e atendimento de emergência também. Nós temos essa parceria com a Cooperbon aqui de assistência técnica voltada para os produtores. Então, normalmente, os produtores solicitam uma demanda para a Cooperbon e, em parceria com a cooperativa, nós fornecemos uma assistência técnica para que a gente possa estar gerando valor dentro da cadeia e solucionando os problemas dos produtores da região. Sou representante da Orofino aqui no centro-oeste de Minas. Represento a Orofino aqui na região há 13 anos. Estamos aqui em um dos principais parceiros nossos da região, que é a Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho, Cooperbon. Temos oito lojas aqui na região que trabalham com todas as soluções Orofino que a gente oferece ao produtor e nossos parceiros aqui da região. Quando eu conheci, tinha, principalmente, que eu lembro, dois produtos. Era o Mastifim e o Trisulfim. Mas foram os produtos que a gente teve confiança em trabalhar com os produtos e com o laboratório. E daí pra frente, essa parceria só cresceu. Eu trabalhava na região de Barbacena. E depois eu vim pra cá, já tem quase 30 anos, a gente continuou a parceria, porque uma coisa que a gente sempre preza é que o preço, o cliente esquece, a qualidade não. Então a gente sempre preza por qualidade e qualidade nos produtos. A Orofino é uma empresa que a gente sabe que é uma empresa séria, tem muito compromisso com a cooperativa. Nós temos compromisso de fazer o melhor com ela também, essa parceria. E os produtos são os produtos de alta qualidade e nós estamos muito satisfeitos com essa parceria. E esperamos que continue, porque está sendo muito bom, tanto pra nós, quanto pra nós cooperados. Eu sou cooperado há 35 anos atrás. Meu pai foi há 12 anos. E minha família toda é cooperada. Eu acho que é tudo, tudo pra nós, pra nossa família. E aí E aí